Para a área, tentou cruzar, Rafael ajeitou, paulada para o gol do Jean Carlos, pega Bola alçada para a área, testada de Rafael Oliveira, espalma Anderson Puck melhora no jogo, ela vem no meio da área, testada para o gol de Diego Gol É do Tibu, é do Náutico, Diego de cabeça decolou, testou fora do alcance do goleiro Anderson Tirou de cabeça, deu rebote, Charles pega Jefferson Dereck dá o truque, cruzou, cabeçada para trás, deu rebote, Jean Carlos dominou Vem canhota nela Gol Laço É do Tibu Jean Carlos bota na gaveta Dois para o Náutico, zero para o Santa Erick Doutro, vem levantamento para a área, bola do segundo, paul testada no canto Jonathan Gol É do Tibu Jonathan, camisa 11 Toma a bola dele, Augusto vem com ela, clareou Augusto vem para bater de pé direito, ele prendeu, tocou Bateu para o gol e diminuiu para o Santa Dudu GOOOOOOOL GOOOOOOOL A bola volta para Charles, para fora Wallace Pernambucano bateu, Anderson joga para escanteio Charles vem com ela de canhota, faz o passe, é para Queiroz, chegou, tocou para trás, é agora, perdeu a chance, deu rebote, Charles para fora Elias Elias corre pelo meio, a bola é para ele, Elias, saiu do gol Fala aí galera, agora dá uma conferida aí nos times que ficaram no G4 e vão jogar o mata-mata E aí galera, em primeiro lugar o Nautico com 33 pontos, em segundo lugar vem o Sampaio Corrêa com 31 pontos, em terceiro lugar com 28 pontos, o time do Imperatriz e em quarto lugar o Confiança com 26 pontos Esses são os times classificados no G4, na zona de rebaixamento e rebaixado para a Série D o ano que vem, o ABC com 18 pontos e o GURB que ficou na lanterna com 16 pontos E aí galera, barra minha fechada, a gente fica por aqui em, próximo jogo tem mais, falou galera